Para você que está em casa, o que está acontecendo? Gente, o que é isso? Mina, o que está acontecendo, Mina? Reiniciando o sistema. Sorte de vocês é que aqui a gente usa o Linux. Ainda bem. Voltou. Ainda bem. Pois é, gente, dia 19 de julho de 2024. Vai ficar marcado na história, viu? Já é conhecido como o Dia Internacional da Tela Azul. É só o que faltava, né? Já pensou se todo dia agora desse 19 resolve faltar? Então, ai, dá certo. Uma falha no programa de computador de uma única empresa no Texas, nos Estados Unidos, provocou a paralisação de diversos serviços essenciais do mundo inteiro, inclusive aqui no nosso país. E isso começou quando a empresa mandou aos seus quase 30 mil clientes... 30 mil. Pois é, a atualização de um software que protege os sistemas da invasão de hackers. Pois é, era para proteger dos hackers. É isso mesmo? Pois é, e aí ficou tudo azul, Rodrigo. Pois é, o azul aqui não é um bom sinal, né? É o apagão mesmo, né? Que tirou do ar o controle aéreo de inúmeros aeroportos. Isso aparece na imagem que a gente está mostrando agora do sistema que monitora o tráfego de aviões. Repara só como foi a movimentação, né? Foi interrompida de repente. Trens ficaram parados, hospitais tiveram que adiar cirurgias, sem falar que nos Estados Unidos a linha 911, que recebe os chamados de emergência da polícia e dos bombeiros, também saiu do ar. Foi o caos, né, Glenda? Pois é, total, caos total. Bancos e serviços de saúde também tiveram que interromper as suas operações, inclusive aqui no Brasil. Em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, a coleta de exames foi suspensa. E no Hospital das Clínicas, o sistema de agendamento e também atendimento saiu do ar. Agora, Glenda, tudo isso por causa do erro de uma única empresa. Pois é, Rodrigo. O mundo agora se questiona sobre o risco de termos serviços fundamentais, inclusive para as nossas vidas, dependentes de uma única empresa de tecnologia. Como é o caso dessa empresa no Texas. E para entender melhor toda essa história, o melhor da noite, entrevistou o advogado especialista em direito digital, Luiz Augusto Durso. E o jornalismo da Band também ouviu o relato de um brasileiro que vive em Londres e teve inúmeros problemas com um papagão. Vamos assistir o... O que aconteceu hoje foi um caos. Simplesmente um sistema de antivírus vinculado ao Windows, na hora de fazer a atualização, falhou. E aí todos os computadores que estavam recebendo essa atualização também começaram a travar. O problema é que esses computadores são usados em aeroportos, em hospitais, em tribunais, pela imprensa. Simplesmente pararam de ter acesso e funcionar. Eu acordei, eu tinha um médico marcado às 9 da manhã para ir. Quando eu telefonei, falou que infelizmente o nosso sistema caiu. Não tem como nem reagendar, nem fazer nada. Parou tudo. Daí eu fui, peguei o carro, parei no posto de combustível. Rapidamente a pessoa veio para me avisar e falou, senhor, não estamos aceitando nenhum tipo de cartão. Tem que ser só dinheiro. Uma coisa que a gente já não usa aqui há muito tempo. Passei no supermercado, a mesma coisa. Uma fila, muita gente não entendendo. Não há dúvidas que tanto o monopólio como centralizar o poder na mão de poucas empresas de TI, que hoje são as big techs ou as suas empresas filiadas, que dominam praticamente todo o mercado, isso é muito prejudicial. Porque como aconteceu, basta uma delas dar problema que o mundo inteiro sofre. Por isso que a gente precisa descentralizar. Precisamos que essas plataformas também façam a sua atualização de maneira regional e não global. Porque se uma atualização vem com uma falha ou com um bug, que foi o que aconteceu, o prejuízo é imensurável, catastrófico. Sem dúvida nenhuma, somos reféns. Não só da tecnologia, mas também da decisão dessas empresas e das suas falhas. Por isso que, do ponto de vista prático, os usuários, a população, precisa se unir. Principalmente diante do que aconteceu agora. Para cobrar dos órgãos de defesa do consumidor, do poder público, as respostas do que aconteceu e também de uma mudança tecnológica e social. Então, o usuário na ponta, ele tem poucas formas de se blindar, porque ele vai usar a tecnologia. Ele depende desses sistemas operacionais que são populares e poucos. E ele vai sofrer na mão dessas empresas, enquanto elas dominarem tudo. Do ponto de vista do direito do consumidor e do direito do usuário, até a aplicação da lei, ela é complexa. Porque como o prejuízo é global, então o indivíduo da matéria, ele está em Londres. Ele precisa recorrer à justiça de lá, que vai avaliar se ele tem direito ou não. Aqui no Brasil, os que foram vitimados também poderão judicializar a questão. A orientação, por enquanto, é aguardar. Porque, sem dúvida nenhuma, nos Estados Unidos, essa empresa vai precisar esclarecer se ela teve culpa, se ela negligenciou, se ela teve algum tipo de imperícia ou imprudência na sua atuação, que resultou nessa falha enorme e global. Pois é, Grenda, o erro foi grave, né? Mas a internet nunca perdoa, né? Não. E se divertiu, assim como a gente também se divertiu. E muito. A gente se divertiu mesmo, não foi isso? Mina, cadê? Foi um festival de memes. Começamos pelos efeitos do apagão cibernético no salão de beleza. Opa! Eu adorei esse. Eu adorei, imagina. Metade do cabelo ficou feito, metade não ficou. Imagina, imagina eu entrar aqui com a metade do cabelo feito e a outra não tá feita. Tem também a sexta-feira do pessoal da TI. Ele tava tentando consertar o problema? Tava, coitadinho. E agora exclusivo temos imagens do real motivo do apagão. Obrigado. Olha só, isso é fundamental, gente. A gente tá dando um furo aqui, ó. Foi esse periquito que causou esse apagão hoje. É isso?